Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o remake do Demon's Souls Que foi mais um jogo anunciado no evento da Sony Dessa vez exclusivo do poderoso PS5 Se inscreve no canal se você não está inscrito Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição Me segue lá na Twitch, arroba loucobaltar Se você quiser ver as lives incríveis da minha performagem no Demon's Souls exclusivo de PS5 E agora o canal também está com um link de afiliado com a Amazon Então se você for comprar alguma coisa na Amazon e quiser ajudar o canal Link na descrição E vamos lá para o vídeo O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir Fuja da craqueagem e compre já sua licença o Windows original ao site da GVG Mall Links na descrição Então vamos lá pessoal, antes de tudo ainda dá para participar do sorteio Do jogo, aliás eu já fiz parte 2 do poderoso PS4 Lá no canal da Twitch Para todo mundo que estiver com o membro Prime ativo No dia 19, o sorteio vai ser feito durante a primeira live do jogo no canal E depois daquilo ali a gente vai fazer sorteio todos os meses Então eu conto com a participação de vocês Vamos lá, o vídeo é um bate-papo Sobre o jogo Demon's Souls Baltar, porra Vai falar merda de mais um jogo que você não jogou? É óbvio né, se não fosse para falar merda eu nem fazia o vídeo Então Demon's Souls foi um jogo que foi lançado em 2009 Se eu não me engano 2009, 2010 Para o PS3 E naquela época ali quando eu vi o Demon's Souls eu falei Nossa senhora filho, que game é esse? O que que estava acontecendo com a mídia sonista naquela época? Estava todo mundo, os caras estavam disputando quem era que fazia o jogo com a pior câmera E o Demon's Souls era um desses jogos Eu tomei conhecimento do Demon's Souls Porque eu dei de presente para um amigo meu No final do ano No amigo oculto, para o Leonardo E quando eu vi aquele jogo ali eu achava um horror E naquela época tinha uma disputa entre a galera que jogava no PS3 E a galera que jogava no PC Porque a gente tinha o Dragon Age Origins Que salvo o engano, não tenho certeza Não tinha para o PS3 Era um jogo que só saiu no PC Depois talvez possa ter vindo para algum videogame Mas eu não tenho certeza E quando eu fazia a comparação Eu sei que não, não Embora sejam dois RPGs entre aspas Não tem como você comparar Mas a galera fazia essa comparação E eu via Eu falava assim Nossa senhora, como é que nenhum consegue jogar esse jogo Tenebroso de feio Rodando um cara ali em 15 quadros E para um cara que estava acostumado a jogar no PC 60 quadros Era complicado Ver aquele tipo de jogo ali Mas o Dark Souls E o Demo é Demo, Baltar Porra, não é Dark Ele foi o jogo que deu origem a série Souls E para mim a série Souls Tem o melhor combate De, sei lá De todos os estilos de jogos De aventura, RPG e tal Que eu vi até hoje E eu demorei muito Para poder jogar um jogo da série Porque eu tentei jogar Primeiramente o Dark Souls Quando ele saiu para o PC E, cara Era uma coisa Bisonha Era muito ruim Era muito mal feito A câmera era horrível O gráfico era horrível E... E a jogabilidade Também era muito ruim Por conta do controle da câmera Então eu tinha sempre aquela parada assim Porra, não é um jogo que é difícil O Dark Souls não é difícil Porque, caralho, o controle é uma merda Era isso que eu achava o Dark Souls E eu não pensava em jogar o Dark Souls Nenhum deles, né Só que quando eu criei o canal A galera falava assim Balta, joga o Dark Souls Joga o Dark Souls Joga o Dark Souls Que você vai se amarrar O jogo é incrível Cara, a história é contada por itens Pô, uma lore Uma lore sensacional Até hoje estou procurando a lore Uma lore sensacional Aí eu peguei E falei assim Porra, eu tentei jogar uma E a experiência foi Cara, desastrosa Sonhei tudo, né Sonhei que minha alma estava sendo levada Caralho, para o mundo infernal Da mídia sonista Onde jogabilidade nenhuma presta E falei assim Vou logo para o 3 Na época tinha saído Dark Souls 3 para o computador E eu falei Vou logo no 3 Porque no 3 A gente deve ter corrigido Todos os problemas E aí eu fui jogar Porra, caralho Monitor 1440p Baixa AP 4K Tudo no máximo Caralho Controle do X Né Porque no Poderoso Tinha que jogar com controle do Playstation Que é uma merda também E eu fui jogar com controle do X E quando eu fui jogar Cara, para a minha surpresa A jogabilidade Fluia extremamente bem E eu falei Porra Interessante esse jogo aqui E fui jogando Aí cheguei no primeiro inimigo Aquele cara que fica Na pracinha E senti uma dificuldade ali Na câmera Mas matei o inimigo Mas fui jogando Aí fui jogando Fui jogando E aquele jogo Foi indo Foi indo Foi indo Foi indo E eu falei assim Porra, cara Interessante o Dark Souls Mas não entendi porra nenhuma Que aconteceu ali Não entendi nada Nada O Dark Souls Para mim Ele é um jogo Que funciona Só para você Se divertir Que é o objetivo De todos os jogos E performar E ficar montando teu bonequinho ali Customizando teu bonequinho Pegando a armadura Pegando E eu ficava fazendo isso no jogo Eu ficava correndo atrás de armadura Correndo atrás de arma Eu me interessei tanto Pelo Dark Souls 3 Que eu fui atrás da história E achei caralho Uma porrada Quem inventou a história do Dark Souls? Foi os caras do YouTube O cara realmente escreveu ali o jogo Ele botou assim Bota um boneco aí Que porra enfrenta demônios E tem que acender tochas Era essa porra E a história mesmo Não tinha porra nenhuma O cara que vem me dizer Que tem história no Dark Souls O cara está ficando doidão E eu procurei a história do jogo E eu comecei a fazer vários testes Até Porque eu via Muita gente jogando no Dark Souls E isso era uma das coisas Que me afastava Igual o retardado mental Aquele boneco do Dark Souls Ele é horroroso E esse é um dos problemas Em todos Só no Sekiro Que melhorou um pouquinho O boneco Mas ainda É feio Então eu botava lá Gameplay Dark Souls Aí tinha um cara jogando Caralho Em 25 quadros Gravado o jogo Com uma batata Num Playstation 3 Que ela gravava o jogo Com o Motorola V3 Botava lá Um boneco magro Feio Sem camisa Com um escudo na mão E rolando Eu falava Cara Meu Deus Filho Como é que as pessoas Conseguem jogar isso E caralho Eu não tinha a mínima vontade De jogar aquilo ali Então quando eu sentei Para jogar igual homenzinho Botei a armadura No boneco Falei Caralho O jogo é maneiro Os efeitos de física São maneiros A música Do Dark Souls 3 É sensacional Sensacional O jogo é realmente Muito bom Naquilo que ele se propõe A fazer É um jogo vazio Um dos primeiros jogos Vazios E Que te instiga A saber O que está acontecendo Agora Vai ter o remake Do Demon's Souls Que foi o primeiro jogo O jogo que deu origem A tudo Um jogo que Pelo que eu me lembro Na época do lançamento Ele tinha tudo Para dar errado Tinha uns problemas Lá Na From Software Mas o jogo acabou Saindo E acabou Vendendo bastante Depois de um tempo Parece que no lançamento Ele não foi muito bem Mas depois ele começou A vender bastante E ganhou uma legião De fãs Tanto ganhou uma legião De fãs Que a From Software Ela repetiu Caralho O mesmo jogo No Dark Souls No Dark Souls 2 No Dark Souls 3 Caralho O Bloodborne é a mesma merda E no Sekiro Mudou Um pouquinho Eu quero jogar Esse remake Do Demon's Souls Porque Todos os outros jogos Que eu tentei jogar Estilo Dark Souls The Surge Eu joguei 5 segundos The Surge O próprio Bloodborne Eu achei horroroso Por conta de problemas Do videogame Principalmente Mas eu acho Difícil que alguma coisa Salve ali O Bloodborne Se tiver versão do PC Eu vou jogar Bloods of the Fallen Todos os jogos Que eu tentei jogar Dark Souls Que não eram Dark Souls Não sei porque Mas eles não me prenderam E não tem nada a ver Com a dificuldade Não tem nada a ver Com a dificuldade Eu falo assim Ah Baltar O Dark Souls Esses games da Dark Souls Baltar Você não consegue jogar Teve até um cara Que falou assim Baltar Analisando pela tua performagem Você tem habilidade De um cara de 16 anos O cara faz uns cálculos Eu falei Caralho filho E porra Como é que tu chegou A esse cálculo aí Então o nego Fica enchendo o saco Baltar Você não consegue jogar Essa é a menina da Dark Souls Que eles são muito difíceis Pra você E você tem medo do Baltar Você não sabe Baltar Tira a armadura Quando eu fiz a live Que eu zerei o Dark Souls Baltar Tira essa armadura Que esse moleque Tá pesado Filho Eu não quero ver os caniços Fino desse boneco Meu boneco tem que ter armadura Tem que ter armadura E o problema não é Dificuldade O problema não é nada O problema é que os outros jogos Eles tentam imitar o Dark Souls E fica aquela sensação De que você tá jogando um Dark Souls Que não é Dark Souls E todos me afastaram E o Sekiro É claro Por ficar repetindo Japonesada Japoneses De ficar repetindo A porra dos inimigos O tempo todo no jogo Agora O Demon's Souls Era o jogo que eu queria jogar E ele ficou Muito datado Ficou muito datado Assim como o Dark Souls 1 O Dark Souls 1 Ele teve um remaster E eu joguei O remaster Pô, achei maneiro Fui jogando Fui jogando Fui jogando Fui indo Fui indo Fui indo Fui indo E quando eu pensei que ia Ele não foi Né Porque eu falei assim Caralho Eu tive a impressão De que eu tava jogando Dark Souls 3 de novo Que era idêntico Era I Idêntico É o mesmo jogo Se você botar um jogo Dark Souls 3 Botar o remaster Um do lado do outro Assim num ambiente Meio parecido É difícil você saber Qual é qual Difícil você saber Qual é qual E eu senti aquilo ali Falei Pô Mesma coisa Cara Pra mim Não dá Pra mim não dá Tento dois Tento dois Eu não Eu não tô deixando De jogar O Dark Souls 1 Porque ele é ruim Ou porque ele é difícil É porque eu tô enjoado Do 3 Joguei muito 3 E vou jogar o 2 Pra quê Se é a mesma coisa Mas agora No Demon's Souls É Bem interessante Eu espero que eles Melhorem Algumas coisas Eu preferia Que viesse um jogo novo Ah Um jogo novo Da FromSoft Um caralho Alguma coisa Souls Sei lá Titan Souls Já tem no PC Os caras fuderam a FromSoft A porra da Da empresa Indie Fez Titan Souls Fudeu a porra Da FromSoft Eu preferia que fosse um jogo novo Com coisas novas E Quando eu digo um jogo novo Com coisas novas É o quê? Pode ser no mesmo esquema De Dark Souls Que eu sei que a FromSoft Não vai mudar É O que eu imaginava Assim Era um jogo Pra poder Caralho Sugar a gente Da nossa vida real Tipo assim Entrar Emergir No universo de Dark Souls Que fosse um jogo Com a jogabilidade Do Dark Souls Sei lá Com os bonecos Do For Honor Num universo Como Witcher Aí filho Esquece a tua vida Esquece a tua vida Você vai jogar Aquela porra ali Pra sempre Pra sempre Mas Nem tudo é perfeito O Dark Souls Ele vai ser Aquilo ali sempre Então Eu preferia Que os caras Fizessem uma franquia Uma franquia não Um jogo novo Da série Mas que não fosse Aquelas porra feia Eu fui jogar O Dark Souls 3 E eu falei assim Meu Deus do céu Que boneco Feio Desgraçado É esse Caralho Que boneco horroroso No 1 A mesma coisa Horroroso Horroroso Quando eu fui jogar O Bloodborne Eu não acreditei Falei Cara esse jogo Não é de 2015 Não Cara esse jogo É de 2001 No máximo 2009 É da época lá Do Demon's Souls E deve ser tudo A mesma coisa Os caras tem A engine deles pronta Lá eles montam Aqueles bonecos ali Já tem os assets Todo pronto E usa aquela merda Lá sempre Porque é muito feio E uma coisa Que funcionaria bem No Dark Souls Até pra conseguir Dar uma ênfase A mais Eu sei que faz parte Da proposta Do jogo Ele ser um jogo vazio Mas me incomoda muito Você tá andando ali E não tem Não saber absolutamente De nada Que tá acontecendo Não tem nenhuma garota Pra você salvar No game Só o maluco mesmo Que quer acender as fogueiras Então por exemplo Você vendo O que os caras Conseguem fazer Com as armaduras Com os inimigos Com os bosses Do jogo Vocês veem a arte Que os caras fazem O nível de detalhe Que tem Os personagens Os inimigos do jogo E quando você vai ver O teu boneco Que é o principal Que você olha Toda hora Cara ele é horroroso Então uma coisa Que funcionaria muito bem No Dark Souls Na minha opinião Era ter uns personagens Definidos Ah você é o cavaleiro vazio Que apareceu Para acender a última tocha Não é o fulano De tal Que veio De não sei aonde Faz um background Da história do cara Bota sei lá 4, 5 personagens Pô em vez de botar Aquela porra lá O cara É o cara que veio do sul Para dançar o tchan E dançar o tchu tchu Que tem essa porra No jogo Tu muda lá Da onde o cara veio Ah o cara veio Do nordeste O cara veio Da África do sul E não muda nada Então podia ter Cinco classes de personagens Um cara que é mago Podia ter Uma e uma mulher Um cara que Ou então Sei lá Um cara que é guerreiro Um cara que é bárbaro E personagens Realmente maneiros Entendeu E os caras Darem ênfase ali Armaduras diferentes Para todos os tipos De personagens Porque se você tiver Um mago Se você tiver um mago Você pode achar Armaduras de mago Roupas de mago Que você não pode usar Por exemplo Se você for um guerreiro Então isso te instiga A jogar o Dark Souls Porque o Dark Souls É um jogo que dá Para você jogar Várias vezes Porque caralho História foda-se Você fica performando Então pô Seria maneiro Tu começou Ah não usei com guerreiro Aqui na hora Quero ver como é que é Com mago Pô botar as armaduras De mago Caralho Um chapéu de mago Davide Faz um mago Magrão Igual o mago Davide Jones Então essas coisas Eu acho que funcionariam Bem no Dark Souls E no Demon's Souls Mas não vai ter Vai ser o Demon's Souls Ali Eles vão fazer Uma remasterização Chamando de remake Talvez tenham Várias CG's Novas Gráficos com Ray Tracing 60 quadros Provavelmente vai ter Porque o jogo É um jogo Bem leve E vai ficar muito parecido Com uma versão Do Dark Souls 3 Do PC Por exemplo Aqui roda Em caralho 12K Com qualquer placa De vídeo Que você compra Na China Qualquer placa De vídeo Chinese Democracy Que você encontra Lá no AliExpress Então eu quero jogar O Dark Souls E espero que seja Um grande jogo A princípio Ele é um jogo Exclusivo Do PS5 Mas a Sony Não usou O selo Only PlayStation Que deu muito problema Para ela Por conta Da galera Do Poderoso Que ficou revoltada E a princípio Ele é um exclusivo Mas a gente não sabe Se ele é um exclusivo Fake Que vai Se vai sair Para PC Depois Mas não fica triste A galera do PC Se não sair Joga o Dark Souls 3 Que é a mesma Merda Pessoal O que vocês estão esperando Desse game Incrível Deixa aí nos comentários Me segue lá Na Twitch ArrobaLocoBaltar Vire Prime Para participar Do sorteio Do jogo The Last of Us E quando sair O Demon's Souls Vai sortear também Demon's Souls Do Poderoso PS5 Lá no canal Da Twitch Um grande abraço A todos E até a próxima E aí E aí Tchau.